A soja fechou essa semana em Londrina, Cascavel, Maringá e em Umoarama a R$ 131,00 a saca. O milho fechou essa semana em Londrina, Maringá, Cascavel e em Umoarama a R$ 43,00 a saca. O trigo fechou essa semana em Londrina, Maringá e em Umoarama a R$ 52,00 a saca e em Cascavel a R$ 56,00.